Nós que temos a facilidade de engordar, só temos dois caminhos. Ou continuar engordando, sei lá, até quantos quilos, ou se não, tomar uma atitude imediatamente e começar a cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos. Por exemplo, eu há três meses atrás, mais ou menos, dois meses e meio, mais ou menos, final de fevereiro eu vim aqui nessa pracinha, fazer um vídeo falando que eu ia começar a andar na bicicleta ali, andar na minha bicicleta, e queria praticar mais exercícios, né? E também comecei a cuidar mais da minha alimentação. E mudei totalmente os meus hábitos. A minha vida, de verdade mesmo, transformou, transformou. Hoje o meu pensamento referente à alimentação é diferente, referente à prática de exercício é diferente. Então, eu já emagreci alguns quilos, né? Falta muito, falta muito ainda, mas o principal é você ir... a cada passo atingindo uma meta, a cada passo atingindo uma meta, né? Eu também vi que as medidas também melhoraram bastante, né? Então, assim, eu vi realmente resultado. E estou feliz por isso, porque eu tomei uma atitude. Eu pensei, ou eu vou continuar desse jeito, eu vou morrer, né? Porque eu tive alguns problemas de saúde aí, eu vou morrer, ou se não, eu vou... Ou eu emagreço, ou eu morro ou eu emagreço. A gente tem que ter uma atitude, né? Tomar uma atitude. Porque tem coisas que só você consegue fazer por você. Aliás, a maioria das coisas das nossas vidas, nós só conseguimos se nós tomarmos uma atitude, uma atitude drástica mesmo, né? Então, aquele dia que eu vim aqui fazer o vídeo e tomar aquela atitude já me trouxe resultados positivos. E por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. Se você está ainda naquela situação que eu estava, né? Há dois meses atrás, eu falo para você, toma uma atitude agora. Eu emagreci 6 quilos, pesei dia 2 de maio, né? Mas, na verdade, eu emagreci mais quilos. É que eu já tinha começado antes, mas eu comecei a contar de verdade mesmo dia 2 de abril para dia 2 de maio, porque eu comecei a usar um aplicativo muito legal. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre esse aplicativo que me ajudou muito. Foi minha cunhada Cris, né? Ana Cristina que me indicou. Linda, amo demais. E eu agradeço de verdade mesmo. E o Cris está me ajudando muito, porque ali eu consigo controlar as calorias. Parece ser chato controlar calorias. Eu já fiz dieta assim, controlando as calorias. E era muito chato. Mas com aquele aplicativo se torna muito divertido. E tem trazido um resultado fantástico para a minha vida. Então é isso. O meu vídeo de hoje é dizer para você o seguinte. Se você está pensando, né? Está procrastinando. Pense. Daqui a um mês é mais um quilinho. Daqui a um mês é mais dois quilos. Você só vai engordando. Então é importante que você assuma essa responsabilidade. Que você fale, não, eu vou mudar a minha vida. Eu vou emagrecer. Eu vou continuar. Aconteça o que acontecer. Eu vou continuar na luta. Fica aqui o meu apoio para você. Já que você tome realmente essa atitude de dizer, eu vou transformar a minha vida. Porque quando você cuida da sua alimentação, começa a praticar exercício físico, você simplesmente transforma a sua vida. É o que eu tenho feito. Então esse é o meu vídeo para você hoje, de motivação para você reagir, sabe? Hoje, quando eu vejo uma escada, eu não corro pela não. Antigamente eu corria. Às vezes eu ia atender algum cliente assim, era em prédio, né? Eu tinha que subir a escada. Eu falava no meu marido, nossa, ai meu Deus, tem que subir a escada. Olha o que eu pensava, gente, que absurdo, meu Deus. Eu falava, tem que subir a escada. Hoje, quando eu vejo uma escada, eu fico louca para subir. Porque eu sei o quanto vai fazer bem para a minha saúde. Eu praticando aquele exercício ali. Simples, né? Um minuto, subindo a escada. Mas faz uma diferença que você não tem ideia. Como é que eu falo? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, é assim que você tem que pensar. É assim que a gente tem que pensar. Não ver um desafio, uma escada, um morro para subir. Ah, que desane. Não, é que você tem que correr esse morro. Porque uma pequena atitude traz grandes transformações. É isso aí. Um beijo para você. E pense, né? Você só tem dois caminhos. Ou continue engordando, ou comece a emagrecer imediatamente. Um beijo para você. Um abraço forte. E eu te vejo no próximo vídeo. Vamos juntos. Tchau, tchau.